Polícia Federal faz buscas no escritório do vereador Alain Brandão em Teresina. Uma grande quantidade de dinheiro em espécie foi apreendida. A Polícia Federal apreendeu mais de um milhão e seiscentos mil reais em operação contra desvios de recursos federais destinados à saúde, educação e assistência social no Piauí. O montante foi apreendido apenas em um dos locais onde foi cumprido dos onze mandados de busca e apreensão. Houve ainda ordem de sequestro de bens e valores. Ainda a segunda polícia constatou também a participação de um empresário na situação. Carro agora caindo em...